Fibesport, hoje nós vamos entrevistar uma pessoa conhecida mundialmente e na entrada da casa dessa pessoa tem esse aro de basquete. Você já adivinhou quem será minha entrevistada de hoje? Fibesport está no ar! Fibesport está no ar! Fibesport jurídicos de interesse de toda a comunidade, exibido pela TV Fib, canal 14 da NET. Olá, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um Fib Dicas. Adivinha? Mais um curso da Fib que é o melhor de Bauru e região. Eu estou falando de educação física, vamos conhecer? Entramos em campo para conhecer esse curso que tem cativado corações e mentes aqui da região. Você que gosta de educação física, saúde, boa forma, tem tudo aqui nas mãos. Ou nos pés, ou até na cabeça, né gente, para desenvolver o seu talento. Professora, esporte é vida, é saúde, é corpo e é também intelecto? Trabalha o corpo, trabalha a mente e aqui no nosso curso a nossa maior preocupação é essa. Não só com o aspecto físico, mas também com o aspecto intelectual dos nossos alunos. Tem o lance da licenciatura. Isso, então além do curso de bacharelado, nós temos também a licenciatura, que é mais voltada para a área da educação, que é um dos melhores de Bauru e região, de acordo com a avaliação do MED. Gente, também é muito legal falar dos eventos que a FIB promove e participa, dos atletas e times que ela patrocina, como o time de futsal, que é reconhecidíssimo aqui na região. No curso de educação física, a estrutura que a gente tem da quadra e do campo é importante, porque prepara muito bem a gente para o futuro, quando a gente for iniciar no mercado de trabalho. O que eu mais gosto aqui na FIB é da estrutura e do ambiente. Mais uma missão cumprida com louvor. Vou te falar que eu fiquei com vontade de malhar de verdade, trincar esse abdômen, tá? E se você quiser saber mais sobre esse curso, é só acessar o nosso site ou deixar o seu comentário aqui. Beleza? Valeu, galera! E aí, galera! Beleza? Gabriel Black Alpha aqui e esse é o Cliperama, no canal 14 da NET. Se você tem uma banda ou um amigo que tem banda, vem pra cá, manda seu material. Valeu! Bom, gente, essa foi a primeira camiseta que ela usou na época de Penápolis. E a gente percebe que o número 13 se faz presente em todas as camisas e todas as agremiações que ela jogou. Mas ela vai contar essa história pra vocês, minha querida amiga Suzete Pereira da Silva Gobe. Grande Suzete! Tudo bom, querida? Tudo bem! Prazer muito grande de recebê-los em casa. Ainda mais em casa, né? Só os mais chegados, os amigos realmente que aparecem aqui, viu? Isso é muito bom! Suzete, mas eu queria que você falasse pros nossos telespectadores, amigos do FIB Esporte, a respeito como isso entrou na via. Falou, não, eu vou ser jogadora de basquete. Como tudo começou, o basquete na sua vida? O basquete foi em Penápolis, através de um encontro com uma professora, né? Tudo na vida da pessoa é um professor que mostra o caminho, né? Na escola estadual que eu estudava, uma quadra de casa, e eu fazia educação física com as meninas, com os meninos, e quando chegou essa professora, ela iniciou o basquete na escola. E eu jogava basquete e vôlei, e futebol, tudo, né? Você brincava com a criançada, né? Brincava. E essa professora, ela era a mulher de um ex-jogador de basquete, e ela foi montando, chamando as crianças, e nós formamos uma equipe escolar, que chegamos até aí pra São Paulo disputar as finais naquela época. Isso eu tinha 11 anos de idade. Mas, Suzete, da sua família, eu sei que vocês são cinco irmãs, né? Seis irmãs. Seis? E só você falou, não, eu vou enveredar mesmo pro esporte e vou seguir carreira. Não, eu tinha uma irmã que fazia atletismo e vôleibol. Ela arremessava dardo, eu lembro. Até eu fui pro atletismo uma época, aí fui atrás dela no vôleibol, porque ela jogava pro time da cidade. Eu na escola. Aí eu comecei atrás dela pra treinar com a equipe da cidade. E me dei bem. O técnico de vôlei gostou de mim, né? E foi me dando oportunidade. Mas só pela maneira de eu brincar com a bola de vôlei jogando na cesta, um dia ele chegou e falou assim, ó, continua treinando vôlei, mas espera que daqui a pouco chegue o técnico de basquete. E chegou. Puxa vida, que maravilha. Bom, essa... Eu vou até pedir pro nosso cinegrafista chegar aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa camiseta, a primeira que você usou, essa aqui na cidade de Penápolis. Bom, Suzete, pelo tamanho, né? Você era bem criança mesmo, 12 anos, 11 anos de idade. 11 anos. Eu só não tenho a da escola que eu estudava, do ginásio industrial. Que não consegui achar, não localizaram. Era uma escola do Estado. Mas é a única lembrança que falta na minha coleção de tudo. Bom, mas esse aqui é um dos troféus da sua vida também, né? Ah, é. Tanto que eu preservo até hoje, o tempo não vai estragar, não. Não vou deixar. É onde eu joguei vôlei e basquete. De lá eu vim pra Bauru pra jogar vôlei e basquete também. Mas foi... Bom, mas antes dessa vinda pra cá, queria que você falasse do apoio da família. Seus pais te incentivaram, como é que era? É, foi... era meio difícil, né? Naquela época, a menina, principalmente, pra sair de casa, era complicado. Eu já era moleca, meu pai já ficava doido comigo porque eu brincava na rua com os moleques. Esconde-esconde, mãe da rua, pé na lata, coisa que eu até passo pra minhas crianças, né? Hoje em dia. E treinar na... Só deixou treinar com o time da cidade porque minha irmã estava. Era uma das minhas irmãs mais velhas. Então eu ia. Mas aí quando eu comecei a participar com ela em campeonatos, jogos norestino na época, jogos abertos, aí eu só ia porque ela ia também. E foi onde eu comecei a despontar. O pessoal começou a me ver a jogar e se interessar pelo meu basquete e pelo meu vôlei. Aí foi onde o pessoal de Bauru foi atrás de mim. Gente, o Fim Esporte também, nós gostamos não só de conversar com pessoas, e a gente percebe, ela já ficou um pouco emotiva, só de lembrar dessa época. Os olhinhos começaram a brilhar. Poxa vida. Sucede, como é que foi a chegada sua aqui na cidade de Bauru? Depois de várias vezes, né? Do Sirval, técnico de vôlei na época, o Barbosa, o Omar Marra e o Raduã irem na minha casa. Aí meu pai, porque irmã minha, não saiu de casa pra estudar, fazer faculdade. E eu com 12 anos e saí de casa pra jogar basquete, a briga interna ali era grande. Aí meu pai viu que a procura era intensa, ele chegou pra mim e perguntou se eu queria sair pra jogar. Eu falei, olha, vocês estão atrás de mim, porque alguma coisa pode dar, eu quero experimentar. Aí quando ele falou, você vai então. Porque eu escolhi Bauru, que era mais perto. Tudo pra mim começar a vir pra adaptação aos finais de semana. E ele deixou. Foi a, acho que a jogada certa da minha vida, né? Bom, com certeza. E você falou só de feras aí, né? Raduã, Barbosa, qual eu já tive o prazer, numa outra emissora, de entrevistá-lo também, né? Qual a importância desse pessoal na sua vida, então, Barbosa ou Raduã? Ah, foram uns paisão pra mim, né? Porque eu com 11 pra 12 anos, chegando em Bauru, me ajudavam com escola, com... Eu era uma filha pra eles, porque é criançona e moleca. E fora de casa, tudo era novo pra mim. E eu sem experiência nenhuma, criançona, eles me ajudaram muito. Eu devo a eles toda a base, além do basquete, de família também, de valores, pela idade que eu tinha e pelo que eu adquiri de conhecimento naquela época. Bom, aqui nós falamos da primeira camiseta que você usou, que é um troféu que você guarda e ostenta com muito carinho, muito amor. E a outra camisa já foi essa, que essa foi a primeira? Essa foi a Bauru Tênis Clube, né? B.T. Sena, que por muitos anos eu defendi e com muita honra, com muito carinho, porque tanto foi que virou minha terra natal, né? Bauru, por mais que eu tenha saído pra jogar basquete em outros lugares, mas minha raiz ficou aqui. E me diz aí, eu tô vendo nas outras camisetas, né? Todo o número 13, o Zagalo fala que o 13 é um número cabalístico pra você também, é um número bem cabalístico, né? Sempre tive sorte com ele, em cada equipe que eu chegava, até por saberem que eu gostava do 13, quem era 13, se já era uma jogadora mais experiente, elas passavam a camisa pra mim, porque sabia do carinho que eu tinha com a 13. E foi assim, uma afinidade que aconteceu, né? Aconteceu, bateu, ficou. E por onde eu passei, sempre 13. Suzete, e essas outras foram outras agremiações que você jogaram? Aquela ali você se ostentava com o maior carinho, afinal de contas te colocaram como capitã, né? Isso. Todas a gente tem uma história, tem um porquê. Logo depois que eu cheguei em Bauru, eu fui jogar um campeonato paulista por Bauru Juvenil, sendo ainda Mirim, e eu fui revelação desse campeonato, em São Caetano do Sul, e fui convocada em seguida para um campeonato brasileiro. Foi onde passamos a representar São Paulo. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Então, foi a primeira vez que eu representei o Estado, entre muitas que eu consegui vivenciar, como na categoria juvenil e na categoria adulta. É, mas você, juvenil, já sentadinho ali no banco, colocavam você para jogar no meio das adultas e tudo bem. Não, e já chegava ali peliscando as grandonas lá. Foi assim, uma carreira muito rápida que eu tive. Até hoje a gente fica conversando, pensando, e fala, nossa, foi muito rápido a ascensão que eu tive dentro do basquetebol. José Tirão, eu já fiz uma outra ocasião, uma entrevista com você, e me faltou fazer uma pergunta, e agora vou aproveitar esse momento para fazer. Teve alguma jogadora, pode ser estrangeira, ou de algum outro clube, que você falou, estou invocada com essa daí, e quase saiu na mão. Olha, tinha uma grande jogadora que eu me inspirei até quando elas deixaram a Seleção Brasileira. Eu cheguei a jogar com elas, que era de uma geração anterior, que era a Norminha, ela era bem mais velha que eu, muito experiente. E eu comecei a aparecer no basquete, ela que me marcava quando a gente jogava contra São Caetano. E nos treinamentos da Seleção Brasileira, por três anos, ela que me marcou. A gente tinha mesmo, assim, porte físico, a velocidade, a maneira de jogar. E era jogo duro ali, porque a rivalidade era grande, o BTC chegando, tomando seu espaço, e deixando São Caetano para trás. E a Norminha era uma jogadora, assim, que foi, além dela ser um modelo para mim, chegou a ter alguma rivalidade, porque a gente mais nova foi chegando e coçando o pé dela, né? Mas nas estrangeiras aí, ó, as hermanas, aquela luta tinha nada a ver, não? As cubanas também, diz que era... É, as cubanas a gente começou a coçar o pé delas, chegar junto de Cuba, e o porte físico era muito diferente do nosso. Apanhamos bastante das cubanas no porte físico e na bola. Mas depois chegamos, através da técnica, começar a superar a Cuba. Aí apanhamos mais ainda. Essa foi boa. E como que era o treinamento de vocês? Como é que era naquela época? Ah, era como todo clube faz, como fazem hoje em dia, lógico, mais avançado. Mas dentro da nossa realidade, tinha o treinamento de parte física, de velocidade, de explosão, de força, e muito treinamento com bola. Até hoje, a alimentação sua é diferenciada também, Suzete? Ah, sim. A alimentação é o que eu falo até para os meus moleques lá, nas nossas equipes. O sono da noite e a alimentação é primordial para quem quer fazer esporte. Bom, e quando você assumiu essa daqui, que te passaram a tarja de capitã da equipe, como é que foi essa responsabilidade? Não só está defendendo as cores do nosso país, e sou o capitã agora daqui. Olha, eu joguei três anos com a geração anterior, geração de Nilza, Marlene, Delci, Norminha, Elzinha, Odila. E foi um privilégio muito grande. Na época da geração delas, ficaram eu e a Cristina Punco, que era uma pivô, só nós duas, juvenis, jogando com as adultas. E quando teve a renovação, permaneceu a Cristina Punco e eu. E a Marlene me passou a camisa número 13, na época. E aí foi quando eu assumi como capitã, que veio a geração mais nova, que veio aparecendo a Vânia Teixeira, a Hortência, a Paula, e as outras mais. Você jogou com elas também, né? Sim, e durante 11 anos eu fui capitã delas. Aqui em Bauru, eu me lembro, também tinha umas duas irmãs que jogavam junto com você, acho que era a Ana Camilo e a Tereza Camilo. Sim, a Ana Camilo, a Tereza, Tereza casada com o Baroninho, nosso conterrâneo aqui também. E grandes jogadoras. Grandes jogadoras. Eu me lembro de vários jogos ali que o negócio era violento. Em termos de BTC, nós ganhamos tudo e com essa geração, que praticamente eram duas, três, foram de Bauru. O resto era tudo prata da casa, trabalho do Barbosa, no SESI, na época. Um trabalho que eu acho que tem que ser assim, para o jogador ter raiz, afinidade e dar valor à cidade onde nasceu. Ele dá mais valor em termos de defender a cidade dele. Então, eu sou daquelas que tem que ter um trabalho de base, se espelhando, lógico, num time adulto, num time de ponta, mas a base tem que permanecer sempre. E era o que sempre teve em Bauru. Bacana. Só uma paradinha aqui, que eu vou pedir para você vir para cá agora. Nós vamos ficar de costas, se é que você vai comentar para mim bem. Vai estar focando lá. Você vai comentar, mas... É, não, você não vai mostrar nós não, você vai pegar as camisas agora, que ela vai fazer um comentário aqui para mim. Pode ir? Daqui, querido, começa daqui. Bom, Suzete, depois do time de Bauru, do Bauru Tênis Clube e a seleção brasileira, você teve que se despedir da cidade uma temporada, para ir jogar para fora. E aí, Pirelli? Foi a época que entrou muito patrocinador no basquetebol e era a época que a gente tinha a oportunidade de ter uma situação de uma maior vantagem financeira dentro do esporte. Foi quando eu recebi uma proposta da Pirelli e eu me transferi para lá, onde eu joguei dois anos. Depois, eu fui convidada junto com a Hortência para representar Sorocaba, que era a Minercal, onde nós ficamos... Timaço, né? Timaço. E nessa época, a Prudentina, que eu jogava, nós fomos convidados para defender a Prudentina, que foi onde a Hortência apareceu em Prudentina. E ela e eu fomos convidadas para representar a Prudentina no sul-americano de basquete. E eu tive o prazer também de vestir a 13 lá na Prudentina. E depois, um sonho que se tornou realidade, ficou um grande time também do basquete, foi o Sica Divino, né? Jundiaí, né? Foi. Era realizado um sonho do Padre Olívio, que era onde o Colégio Divino Salvador sempre teve o basquete. E era o sonho dele me ter na equipe. E aí eu fui para Jundiaí representar a Sica, que durou um ano, que acabou virando a Minercal, a Perdigão. Então eu saí da Minercal, fui para Jundiaí, joguei pela Sica e depois virou a Perdigão. Que foi onde eu encerrei a minha carreira, em Jundiaí. Oficial. Foi a minha despedida de seleção brasileira, esse meio. E depois eu deixei, joguei mais quatro anos e deixei a Perdigão, encerrando minha carreira em Jundiaí. Programa o Direito é todo seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Bom, já estamos de volta hoje conversando a grande jogadora de basquete, que ainda está na ativa aí, nossa querida amiga Suzete. Suzete, você falou no bloco anterior, né, que parou a carreira. Parou por quê? Você parou nova ainda. Foi algum problema físico? O que aconteceu? Não, eu acho que tudo na vida é um ciclo. E a gente que vivencia intensamente o esporte tem que saber a hora de parar. Eu parei primeiro com a seleção brasileira, aí depois que eu completei 205 jogos pelo Brasil, num momento que nós conseguimos um lugar, terceiro lugar nos Jogos da Amizade em Moscou, atrás dos Estados Unidos. E num momento bacana, que marcou a nossa vida e joguei mais quatro anos no clube. Então eu dei mais um tempo, conquistamos mais alguns títulos, realizamos mais alguns sonhos. E aí eu falei, agora é hora de deixar o basquete, que é hora de dar oportunidade para os outros também e parar bem. A gente tem que saber a hora de parar. Nessa infinidade de troféus que você tem, eu estou vendo que você está segurando dois aqui com muito carinho. Esse aqui foi conquistado aonde? Esse foi uma excursão que nós temos pela Sicília e num dos jogos, num dos torneios, eu fui considerada a melhor jogadora do torneio. E não era adulto ainda, e o torneio foi adulto. E esse aqui foi em Bauru, que é a época da SEB, a Associação de Cronistas do Esporte de Bauru. E foi o primeiro que eu ganhei entre vários. Bom, você parou com o basquete de jogar, mas nunca se afastou do basquete, né? Não, depois que eu deixei, nós fomos fazer um trabalho no Master de Basquetebol, através do Rio de Janeiro. E eu participei durante 12 anos jogando pela BVRJ, que é a Associação Carioca, né? E conquistando muitos títulos, chegando a Pan-Americanos, Campeonato Mundial, estudo de Master. E joguei também por São Paulo e pelo Estado da Paraíba, no último campeonato que eu fui, no Norte e Nordeste. Me convidaram, e para rever amigos a gente não mede, e fazer basquete a gente não mede, né? Com certeza. E fui embora. Quando não me atrapalha com os meninos aqui, eu vou. Eu participo. Legal, legal. Gente, eu acho tão gostoso conversar com a Suzete. Como diz, né? A humildade é a essência da vida. E ela é muito humilde, muito bacana. Adoro tanto você quanto o Gobinho. Pessoas assim, a igual, tem um grande carinho, grande admiração. Bom, então, contando um pouquinho mais da sua história, né? Eu queria que você falasse a respeito... Eu sei que você tem um filho, mas você tem um outro, que é o livro que você escreveu, o ABC do basquete. Porque você, desde os primeiros, ensinou as primeiras letrinhas, foi colocando ali, e colocou todo aquele amor, aquele carinho nesse livro. Por isso que eu falo que é um outro filho que você tem, né? Quando você escreveu o ABC do basquete. Foi no início da nossa escolinha, a pedido dos pais, na escola, a escolinha começou dentro da escola, que fui levar meu filho, que eu encontrei grandes amigos trabalhando nessa escola, os donos da escola, que sabiam da minha história de vida dentro do basquetebol. E eles falaram, você tem que vir trabalhar com a gente. Três anos eu implantei educação física, aí me chamaram para o basquete. Nós montamos a escolinha, foi onde eu escrevi esse livro, pensando naquele professor de educação física, que nunca vivenciou o basquete, mas tem o interesse, a vontade de ensinar na escola para as crianças deles. Então, é direcionado para esse professor. E até hoje, aonde eu vou, o pessoal vem me comentar, comentar comigo, a respeito do livro que está sendo útil para eles, e que se eu tiver mais, manda, que não tem igual. É o simples, mas é o necessário para quem quer ensinar o basquetebol. Suzete, estou vendo dois tamanhos diferentes de bola, são pesos diferentes também para criançado? Sim, porque a iniciação, eles iniciam seis anos, ele usa as bolinhas menores. Conforme vão crescendo, já adquirindo a força, já vai indo para a bolinha mirim. A bola mirim, aí vai para a adulta, porque eles jogam até os 13 anos com essa bola. E o peso, então, diferencial? Diferencia. O tamanho, o diâmetro dela, está vendo? E tem a adulta que é maior ainda. E a diferença é significativa. Uma curiosidade, para a criançada, baixa também a tabela ou não? Sim. Nós temos a nossa tabelinha, que é para os pequenininhos. Como lá já é uma turminha maiorzinha, já está na tabela normal. Mas é a tabela de iniciação, é a tabela baby que a gente fala. De mirim, de mini. Essa molecadinha aqui, a idade, então, está variando de seis, sete, oito? Aqui vai até oito anos. Tem uns de cinco, que são mais precoce, que eles já se encaixam aqui. Aí depois uns já vão evoluindo, vão passando comigo na outra meia quadra. E depois já tem uma turma às sete horas da noite, que já são mais avançados. E na segunda, quarta e sexta, aí tem as turmas competitivas, que é o sub-12, o sub-13 e o sub-14. Aqui, então, você está ensinando eles a começarem a bater a bola caminhando com ela, né? É, que nem eles estão brincando através de uma atividade lúdica. É um pega-pega com bola. Então, eles já vão aprendendo o drible. Com a mão direita, mão esquerda, uma mão de cada vez. Então, através das atividades lúdicas, a gente vai pondo os fundamentos do basquete. E isso eles vão aprendendo brincando. E é isso que segura a molecada no basquete. E eles vão se apaixonando cada vez mais pelo esporte. E aí, quando você, então, se afastou um pouco das quadras, você falou, não, eu não vou me afastar do basquete. E já começou a passar toda a sua experiência para essa criançada. Sim, nós já estamos, vamos fazer 18 anos que nós estamos com a escolinha de basquete. Tivemos um ciclo bacana com o feminino. Chegamos até vice-campeã da Liga Centro-Oeste Paulista e vice do Estado Escolar. Aí acabou o ciclo dessas meninas que se formaram na escola. Aí, com 14 anos, foram embora. Começou a colher frutos do masculino. Agora nós já estamos há alguns anos colhendo frutos muito bacanas no Sub-12, 13, 14. Chegamos até a Treinvicto do Sub-12 na Liga Centro-Oeste Paulista. Vice-campeã do Estado e do interior do Sub-12. Vice-campeã é terceiro lugar do Sub-13. Então, nós vamos colecionando aí e fazendo, ajudando um pouquinho o Bauru Basquete lá com alguns meninos que a gente tem mandado para lá quando já vai completar os 15 anos, né? Bom, mas aqui você continua. Um dia dá aula para as meninas e um dia para os garotos, né? Não, quando vem menina, são turmas mistas. Ah, mistas? É, elas evoluem mais. Tem umas meninas aqui que jogam até melhor que menino, viu? Como era na minha época. Ah, certo. Foi bom para mim e eu passo para elas também. Mas no meio dos meninos. E aí você vê a habilidade de cada um, acabando de ir lá, controlando a bola aqui e jogada de corpo, né? Sim, habilidade com bola, controle. É tudo trabalhadinho e é a hora de aprender agora. E para só uma última perguntinha. Para eles treinar a altura, se coloca alguma coisa no chão para eles começarem a pular? Não. Com os competições, os que competem, aí fazem trabalho de parte física. Já tem um trabalhinho para a idade deles. E para os baixinhos a gente desce a tabela. Suzete, nós estávamos falando, quando eu brinquei contigo, eu falei, outro filhão, tá aqui, ó. Esse é o filho. Ah? Esse é o livro e eu sempre até doei. Nunca vendi, eu doei esse livro. Onde eu viajo, eu sempre levo um, dois comigo. Porque eu encontro sempre alguém do basquete, sempre está falando de basquete e eu dou de presente. Bacana, bom demais. E aqui eu estou vendo, né? Honra ao mérito, né? Olha. Essa foi a placa da federação, quando eu completei 205 jogos. Então eu preciso dar um trato nela aqui, que tem gravado aqui. Estou vendo aqui também, né? A TV Tenso, Zete Pereira Silva Gobi. Existem pessoas que lutam para vencer e são boas. Há pessoas que lutam e vencem e são ainda melhores. Mas existem aquelas que lutam a vida inteira e vencem a si mesmo. Estas, sim, são imprescindíveis. E você é um grande exemplo disso tudo, que aos 25 dias do mês de outubro de 1957, deu início a uma jornada longa e promissora. Essa é uma homenagem da TV Ten a você, que ao longo de sua carreira conquistou vários títulos e o povo brasileiro com sua magia dentro das quadras. Parabéns, parabéns, realmente vale a pena. Gente, casa de jogadoras, aqui ó, eu fuçando nas coisas, né? O Fibesport é isso aqui, a bola de basquete. Vocês viram que na porta da casa tem uma cesta ali, ó. Brincadeira, viu? E se viram aquelas jogadoras, teve uma vez que ela me contou, como é que se chamava, seminova, né? Aquelas grandonas que te olhavam assim, você não estava nem aí com elas. Tinha a seminova e tinha uma chinesa também, que tenho fotos, eu estou assim, ela está dois metros atrás de mim. Mas a gente tem que ir para cima, né? Jogo é jogo. E dava aquele totózinho, sabe? Tinha que dar. O famoso totózinho. Tinha que se defender, porque senão ela tirava da frente. Que bacana, gente. É muito gostoso. Sabe, o Fibesport é isso aí. Nós recebemos você no nosso estúdio. Também vamos na casa dos atletas, porque você que está me vendo aí pode ser o nosso próximo entrevistado, hein? Quero aproveitar e lembrá-los mais uma vez. Entre em contato com a gente, tá? É fibesportes, arroba, hotmail, ponto com. Você pode ser, sim, o nosso próximo entrevistado. Estou certo, Brunão? Hã? Aí, assim que eu gosto. Suzete, se a gente for conversar, tem tanta história sua para contar, tanta coisa. Mas o nosso tempo corre, sabe? Você sabe que a gente tem que mostrar muita coisa sua. E eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que você já está meio atrasada, tem que dar aula. E mais falou. Não, Jorginho, eu recebo você. Quero contar um pouquinho mais da minha história. Que é sempre bom, sabe? Saber de ver os amigos, né? Nossa, e falar do que a gente mais gosta de fazer não tem preço. E eu queria convidá-los para um dia dar uma chegada lá na escola, na Criarte Suzete Basquete e ver o trabalho que a gente está fazendo lá. A gente começa com as crianças na iniciação, com seis anos de idade, vai até 14. 12, 13, 14 já competem. Representam o Bauru na Liga Centro-Oeste Paulista e na Federação Paulista. E já conquistando muitos títulos para a cidade. E você já faz um trabalho com essa criançada, já também de saber respeitar o outro adversário. Já saber assumir a responsabilidade também, né? Sim, é o que eu passo para eles. A educação através do basquete é os valores. São os valores que vêm de casa e a gente administra. Porque para ser esportista tem que ter disciplina, compromisso, respeito, companheirismo. E a gente trabalha isso com eles. De solidariedade, a gente faz campanhas também de solidariedade, que eles participam. Porque quem pode tem que ajudar quem precisa. E nisso a gente vai pegando o educacional, o social e o esportivo e tentando preparar um futuro cidadão, caso não dê certo no esporte. Ah, certo. Mais uma vez, minha querida amiga, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa e contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço e fico feliz, porque é um momento diferente na minha vida. recebê-los para mostrar o que eu tenho e conseguir através do basquetebol, que é o maior presente que eu posso ter recebido na vida, se vocês podem ter certeza. É o esporte. Parabéns. Obrigada. Gente, o nosso programa, o Fibesport, vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.